Nós estamos tentando alcançar o coração daqueles que não tem Deus no coração ainda, né? Então a gente faz esse trabalho de evangelismo, que é o que diz a palavra de Deus também. Pregar o evangelho a toda criatura. Então é uma maneira que nós encontramos para pregar o evangelho. É distribuindo através da distribuição dessa revista, que a revista contém um CD com a mensagem do nosso líder mundial, que é o missionário R.R. Soares. Então, através desse evangelismo, nós podemos alcançar muitas almas para o Senhor Jesus. Não é para o nosso benefício, é para o benefício do Senhor Jesus, que é o que Ele pede para que a gente faça. E vocês são quantos? Nós estamos aqui nesse cemitério, a média de 18 pessoas. Que foi 36 pessoas que nós reunimos para fazer esse evangelismo. Mas foi 18 lá para o cemitério Santo Amaro.